Uma mulher foi assassinada nesse fim de semana em São José. O Alexandre Mendonça vai atualizar detalhes pra gente agora. Vamos bater um papo com o Xande aqui no telão. Xande, conta pra gente o que aconteceu, que tragédia, hein? Pois é, rapaz. Uma mulher de 27 anos de idade, né? Charlene Silveira, tinha uma vida inteira pela frente, mas infelizmente ela estava no lugar errado, na hora errada, provavelmente, né? Ela estava na casa de uma amiga, nessa madrugada, no bairro Pedregal, que fica em São José, aqui na Grande Florianópolis. Ela com a amiga estavam conversando na sala, durante a madrugada até, elas ouviram um barulho que vinha da rua, e aí elas saíram dali pra saber o que estava acontecendo, era um barulho estranho, e, de repente, a casa foi invadida pelo ex-namorado da Charlene, um homem de 32 anos, que já logo começou a atacar a Charlene, ela, no princípio, conseguiu se esquivar dele, mas não teve jeito, ele estava com uma faca e acabou dando várias estocadas na barriga da Charlene, que acabou falecendo na hora. De acordo com um depoimento até da amiga, né, pra Polícia Civil, ela disse que a Charlene já tinha até feito vários boletins de ocorrência contra esse ex-namorado, porque ele não aceitava, de forma alguma, o término do relacionamento. Infelizmente, a Charlene deixou dois filhos, um de três anos de idade, outro de menos de um aninho, e, até agora, a Polícia Civil não conseguiu encontrar esse acusado, o ex-namorado da Charlene. A Polícia Civil continua em busca de pistas pra saber o paradeiro dele. Volto contigo, Polito. Obrigado, Alexandre. Um covarde, né? Nós vamos acompanhar o caso, você vai ver desdobramentos no Cidade Alerta Santa Catarina, expectativa muito grande pela prisão, porque ele segue foragido, né? Como já se sabe, quem praticou essa barbárie e deixou crianças órfãs, a polícia segue com um trabalho de inteligência pra tentar encontrá-lo o quanto antes. Vamos ver se ele vai se entregar nas próximas 24 horas. Pode ser difícil, pode, de repente, surpreender a todos, né? O fato é que a vida da moça não volta mais e as crianças estão órfãs de banho.